Só toma ou de passa, um monte de cavalo bom Chapéu bota fivelão, um paredão no som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha o vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, mas é filha de vaqueiro E a galera grita, olha a Patricinha o vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, mas é filha de vaqueiro E a galera grita, olha a Patricinha o vaqueiro Puxa Diego e meu filho Isso é Diego dos teclados, iratando a pisadinha filha Sonorização, missões Só toma ou de passa, um monte de cavalo bom Chapéu bota fivelão, um paredão no som Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha a Patricinha o vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, mas é filha de vaqueiro E a galera grita, olha a Patricinha o vaqueiro Ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, mas é filha de vaqueiro E a galera grita, olha a Patricinha a mulher Galos gravações gravando tudo ao vivo Em nome de Geraldo Produções É jovem! Olha que avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um ou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Que se avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um ou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina ficar maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina ficar maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar E chama, 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 chama Isso é dinheiro dos teclados E na toda pisadinha papai Sonorização, pissom É show, hein? Avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um batidão Um copo de cerveja que as mina ficar maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Se avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um ou de bar Um copo de cerveja que as mina ficar maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina ficar maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina ficar maluca Um gole de cerveja pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Puxa, Diego e meu filho Carlos Gravações gravando tudo ao vivo Esse é o novo som dos paredões Diego dos teclados e nadando a pisadinha, filho É show, Felipe! Diego dos teclados e nadando a pisadinha Sonorização, pinção, é show! Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente E bota a mãozinha na cabeça Vem, vem, até o chão Agora empina, desce mulher Esse é o som dos paredão E bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina, desce que desce Esse é o som dos paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombro Oh, 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 oh Olha o movimento do peitinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Tome Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme que treme que treme o bumbum Agora treme o bumbum Toma, toma, toma Agora treme o bumbum, treme o bumbum e treme o bumbum Pra dançar de qualquer um, puxa Diego meu filho Sonorização, missões, estourar Eu vou testar sua coordenação, clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão e pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação, clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão e pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça, vem, desce até o chão Agora vai mulher viu Esse é o som dos paredão Bota a mãozinha na cabeça e desce até o chão Agora empina, vem Esse é o som dos paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Vem que vem, vem que vem, vai Agora treme o bumbum 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 Agora treme Vem que vem, vem que vem, vem que vem que Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Carlos Gravações gravando tudo Ao vivo Treme o bumbum Treme o bumbum Tenho perdido a minha mina, ela não pode perceber Eu desliguei meu celular, quero ouvir, pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova, e um perfume importado Eu escondi a bebida, no porta-malas do meu carro Eu tava tudo tão perfeito, eu safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada, e começou a me seguir Ela me pegou no flaga, aí deu, aí deu, e deu bem ó pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó, e deu bem ó, vou quer denunciar, quer viver no Chilidró E deu bem ó, e deu bem ó, ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó, e deu bem ó, vou quer denunciar, porque as duas são menor E deu bem ó, e deu bem ó, puxa menino E ser Diego dos teclados, e na dona pisadinha, é show Sonorização e som Tenho perdido a minha mina, ela não pode perceber Eu desliguei meu celular, vem mulher, pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova, e um perfume importado Eu escondi a bebida, no porta-malas do meu carro Ou era tudo tão perfeito, e safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada, e começou a me seguir Ela me pegou no flaga, aí deu, aí deu, e deu bem ó pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó, e deu bem ó, vou quer denunciar, porque as duas são menor E deu bem ó, e deu bem ó, e deu bem ó Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu bem ó, e deu bem ó, vou quer denunciar, e quer me ver no xilindró E deu bem ó, e deu bem ó Carlos Gravações, gravando tudo diretamente, ao vivo E o swing, continue mulher Aô, Jaguarari Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza, e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do par E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do par E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Poxa, dieguinho Em nome de Geraldo Produções É show, hein? Carlos Gravações, gravando tudo ao vivo, hein? Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza, e você não responde Se quer machucar Se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do par E puxe uma moda E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Puxa, menino Hoje agora ali vem Donato, menino Geraldo Produções, meu filho Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Puxa, M10 Em nome de Geraldo Produções É o nome dele Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora Puxa, M10 Arroja, 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 M10 E entre ser só seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia E que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Vem que vem mulher, vem! E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E entre ser só seu amigo eu não sou nada E eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Vem que vem mulher! E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Puxa-me em 10 Contatos para show 74-9105-2669 Geraldo Produções E o nome dele é Geraldo Produções É o contato do sucesso, mulher viu Chega pra cá, chega pra cá, vim Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um primbá Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um primbá Já convidei a minha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tenho dois advogados e faz os homens embaçar Vem mulher que na decidinha ela vai Senta, 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 senta Vai na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Na decidinha ela vem Vem, vem, vem aqui, vem aqui Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar mulher viu Cheguei vida, aqui é Diego dos Teclados E na santa pisadinha É show, é show, é show papai Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Vê para os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um brimba Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Vê para os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um brimba Já convidei a novinha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem um, dois advogados e faz os homens assim ó Já convidei a novinha Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A festa é boa e não tem hora pra acabar Tem um, dois advogados e faz os homens embassar Vim, vim, vim Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta sem parar Na decidinha ela vai sentar Senta novinha, senta, senta Puxa Diego e meu filho É qualidade demais moço Conta-se para show 74-9105 26-69 Fala com o Geraldo Produções É show papai E bota, que bota, que bota, que bota, bota A rocha sofrer Eu vou fazer um contrato Se liga nas válvulas Assina embaixo E não muda nada Mas tem que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse é o contrato da paixão Esse não é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse é o contrato da paixão Esse não é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas válvulas Assina embaixo E não muda nada Mas tem que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem nos pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse é o contrato da paixão Esse não é um milhão De onde você vai tirar isso? Deixa eu ver Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse é o contrato da paixão Esse não é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Aluísio, encosta tua estrada aqui Gosta a ver o mais estranho do Brasil Música Música